Sem querer, te perdi tentando te encontrar Por te amar demais sofri amor Me senti traído e traído Fui cruel, sem saber que entre o bem e o mal Deus criou um laço forte, um nó E quem viverá um lado só A paixão veio assim A fuente sem fim E o que não deságua Eu aprendi com a dor Quem eu sou A querer entender O amor Que é isso? Muito bom. Obrigado. Como é seu nome? Jonathan Lima. Bem-vindo, Jonathan. Você é um swing em pessoa. Afinação nem se fala. E trouxe algo assim que é bastante peculiar Isso é de um cantor maduro e seguro Você trouxe segurança, calma Se botar o microfone aqui, ó Eu sei que tá tum Mas como é que controla a voz diante dessa emoção? Isso é surpreendente, Jonathan. Eu subi hoje pra cantar pra minha filha Pensando nela, acho que foi isso que me motivou Você é de onde? Do Rio de Janeiro Minha filha do governador Por isso que você virou as quatro cadeiras, cara Você cantou perfeitamente, cara E esse sentimento que você cantou pra sua filha Passou pra todos nós aqui, que todo mundo curtiu E cantou muito, cara A voz incrível Tudo junto com o mais importante Que tá aqui no coração Que você soube fazer muito bem, cara Muito bom E é impressionante como você imposta sua voz de maneira adequada Você começa suave, sutil Como a música pede que seja E no momento da explosão Você é honesto Você se deixa levar pela música Isso é sensacional Continue desse jeito Obrigado Em especial no meu time Obrigada Teve um determinado momento No meio da interpretação que você fez assim Você achou que você tinha ficado pra cima ou pra baixo da nota O que era? O nervosismo, gente, é fora do comum Você cantar sendo avaliado É... É terrível É horrível É horrível Se não tivesse vocês quatro aqui ia ser diferente Mas, poxa É impressionante como o cantor infunde pra plateia e pra quem tá assistindo O seu próprio clima A gente tá completamente civilizado aqui Foi você que fez isso Agora eu relaxei Com a gente Pois é, eu virei que eu queria lhe ver cantar Eu queria assistir a você Entendeu? Eu falei, eu não quero ficar aqui de costas Quando você deu aquele agudo com aquela perfeição de tudo, de emissão E depois eu vi a sua autocrítica Eu falei, esse rapaz é de uma sinceridade Que é rara No próprio mundo artístico Nos engrandece que você seja assim Muito obrigado Obrigado, obrigado Você pode escolher Caraca Você pode me escolher Ô, você pode ficar à vontade pra escolher Pô, eu sou fã muito dos quatro, assim Não tenho o que falar Cada um no seu segmento Tem uma importância muito grande pra cultura brasileira Mas hoje eu vou Lulucinho Maravilhoso Ei, Lulucinho Isso não é legal Muito obrigado, meu amigo Muito obrigado Eu fico tocado pela sua escolha